Uma nova brincadeira. Uma história. Qual história? Hi, Lucas! Se bem com vocês, eu sou a Yunis, eu sou a Ana Laysa. E hoje eu vim aqui mostrar uma pessoa que vocês passam muito e começam a conferir. E que tem que sair de vários vídeos aqui no canal e eu vi vários comentários de vocês perguntando quem é o Papatudo. Papatudo, quem é você? De onde você veio? Eu sou eu. Eu sou eu. E vai cabeça com o Papatudo. Não sobe o Papatudo. Porque hoje a gente tem também o Alfred que apareceu nesse vídeo aqui. Né, Alvarez? Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Ana Ana. Você gostou do meu novo cinto? Eu adorei o seu cinto! É holográfico o seu cinto? Era pra ser invisível, mas eu acho que eu comprou errado. É, comprou errado? Porque se eu tô vendo, ele não é invisível, né Alvarez? Bom, com licença, eu vim dizendo que você ia fazer um vídeo contando sobre o Papatudo. Isso, isso, isso. Eu vim propor uma nova brincadeira. Uma nova brincadeira. Você adora brincar, eu sei. Sim, eu sou ministro das brincadeiras, por isso vim oferecer uma nova brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira muito simples. Você vai contar uma história e nós vamos interpretar. Quer dizer, nós vamos por canto de fora. Uma história? Qual história? Uni, comenta aí agora qual história que vocês querem que a gente conte aqui, vai. Pede pra eles comentários, vai. Comenta, vai. Quero ouvir vocês de mais um novo. Olha só o comentário do Uni Hugo. E ele acabou de dizer por que vocês não contam a história da Chapeuzinho Vermelho. Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? É claro que a gente conhece a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho de crema docinho pra vovó. Ah, é a hora do Papatudo. Porque Papatudo você vai segurar uma cesta que você vai levar pra casa da vovó. Isso se você for a Chapeuzinho Vermelho, né? Preparou, parou, parou, parou. Bem, então quer dizer que se eu for a Chapeuzinho, eu vou ter que contar os doces. Isso. É, você que vai segurar os doces. É o Uni que vai ter contato com o doce. É, os doces vão estar sobre a minha posse. Isso, e eu deixo você comer três. Três, Laura, vamos negociar assim, com licença, com licença. Tá bom, vamos pegar. Três é pouco, tá bom. Três é pouco, a vida já chega. Quatro também é pouco. Tá bom, cinco. Cinco e não se fala mais um dia. Se não, eu mesma vou ser Chapeuzinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cinco, então vamos lá. Tudo por uma comida. Mas antes, sabe o que vai acontecer esse mês? Eu não sei não. Vai ter Olicórnio Party! Agora, esse mês, às duas da tarde, Uni, vai ter Olicórnio Party. E a Olicórnio Party é um encontro meu com vocês. Eu vou levar todos os bichos da Moção do Sonho também. Pode ser? Que legal! Se vocês quiserem. É, aí eu levo vocês, porque vocês vão conhecer os Ulis. E a gente vai ficar forte com os Ulis. Vai ter comida! Vai ter comida! Epa! Pera aí! Pera aí! Epa! Pera aí! Vai ter comida! Vai ter comida! Vai ter comida! Então eu vou estar lá e agora! Então ele vai estar lá e agora! Eu tenho que falar agora! Eu tenho que falar agora! E olha, Paunis, tudo o que você precisa saber tá aqui embaixo na caixa de descrição. Então clica no primeiro link, mostra pro papai e pra mamãe. Se você estiver aqui por Orlando ou for vir. E se quiser vir também do Brasil, vai ser muito legal encontrar vocês nesse encontrinho que é a Olicórnio Party. Oi! 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 O Papatuno vai ser a nossa chapéuzinho. Peraí, peraí, peraí. O Papatuno vai ser a chapéuzinho. É. Não, não, não. Não, não, não. Cala vocês, cala, cala. Olha aqui, seguinte, segura essa. Eu também. Quem que você vai ser? Não, 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 não. Eu já sei. Eu vou te levar mais uma pessoa. Já vou buscar. Mônica, quem será que o Alfred foi buscar? Já arranjei. Vem boas-vindas ao Cabelito. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Mônica. Mas é Ana Lája. Você é o Cabelito? Eu nunca te vi por aqui. Oi, Ana Lája. Oi, Ana Lája. Prazer te conhecer, Ana Lája. Prazer, Cabelito. Você veio de onde, Ana Lája? Então eu moro aqui. Eu te pergunto, você veio de onde? Eu vim na caravana do além. Cabelo, eu adorei o seu cabelo, sabia? É bem colorido. É, minha filha número 3, cabelo, minha filha número 3, cabelo, minha filha número 3, tem esse cabelo, eu odeio. Ah, entendi, porque tá na moda cabelo colorido, é isso? Cara, ele tá bem, bem estranho. Eu não gostei dele não, hein? Eu também não sabia. Alfred, onde você conheceu ele? Ah, eu conheci ele num lugar chamado BCPT, eu não lembrei dele. Fiquei feliz que você está aqui. Eu, 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 não vou muito, não vou muito, não vou muito, não vou muito, não vou. E quem será que você vai ser? Deixa eu ver. Eu já sei, eu já sei, eu já sei. O Cabelito pode ser o caçador que vai salvar o chacalzinho do robôzinho. Não, 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 Alfred, você tá confundindo tudo. Na verdade, o caçador, no caso você, salva a chacalzinho e a vovozinha do lobo mau, que é o outro personagem que tá faltando, entendeu, Alfred? Ah, eu sabia que tava faltando alguém. Tá bom, tá bom, eu já volto, vou já mais alguém. Tá bom. Quem será agora que ele vai chamar? Onde será, Valente? Quem será, quem será? Ah, eu acredito. Ainda bem que você tá de volta, você tá demorando. Desculpa a pena demora, eu trouxe o lobo mau. Senhoras e senhores, deem bolas, quem é que vai ser o croque? Ah, o croque é perfeito. Esse papel pra você vai ser um lobo mau. Você sabe ser lobo do mau? Não, você não sabe. Você é o jacaré do amor, e é bom. É, mas eu posso brincar de ser. Isso, isso, todos nós vamos brincar de ser alguém. Agora, eu ou você sabe quem? Quem? A narradora, claro, que alguém precisa contar essa história. Olha lá, mas a gente vai começar. Vamos lá, vamos lá. Com vocês, os bichos místicos da Mansão dos Sonhos, hein? Chapéuzinho Vermelho! Papatudo, vem, papatudo. Não, eu quero ir, não. Papatudo, vem, já começou, já abri. Não, mas peraí, olha pra mim, cara, eu tô muito ridículo, certo? Papatudo, não, você tá lindo, vem, vem, vem. Chapéuzinho Vermelho! Papatudo. É sério que isso... Faz um detalhe. Chapéuzinho, você tem que ser a chapéuzinho, né? Não, 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 sério, a gente vai ter conversa sério. Na boa, a gente vai ter conversa sério. Você não copa tudo, você te faz entender. Na boa, depois disso, meu cachinho vai ter conversa sério. A gente copa tudo, lembra do doce. Vai, chapéuzinho vermelho. Pela estrada fora, eu vou levar doce, 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 eu vou levar doce. Ó, vamos fazer o seguinte, aqui tá a sua cesta, né? Não é pra comer, é pra levar pra vovozinha. Tô pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para vovozinha. Vai, chapéuzinho, vovozinha. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para vovozinha. A vovozinha sabe que eu sou menininho, e só por isso eu vou comer os doces bem sozinha. Não, papatudo, não tem isso na música. Aí você não pode comer os doces porque tem que levar pra vovozinha. É verdade, é verdade. Vai levar pra vovozinha, vai, vai. Tá bom, vou levar pra vovozinha. Isso, leva os doces pra vovozinha porque agora sabe o que acontece? O quê? Oita na história. Oi, eu sou o Lobo Mau, quer dizer, Lobo Maurício. Meu nome é Lobo Maurício, e você é quem? Eu sou a chapéuzinho vermelho, eu tô indo levar doces pra vovozinha. Oh, você tem uma vovozinha mesmo? E essa vovozinha, como é que ela é, hein? Caraca, não é eu, malucão. Minha vovozinha, ela é dofo, filha. Hum, que bom, porque eu estou com fome, quer dizer, com vontade de conhecer a vovozinha. Entendi qual é a tua. Bom, eu vou aqui seguir o caminho da esquerda, que foi o caminho que a mamãe me disse pra seguir, com licença. Por que você não vai pelo caminho da direita? Da direita, isso? Da direita. Espera aí, seu Lobo Maurício. O caminho da esquerda foi o que a mamãe mandou fazer. No caminho da direita você vai encontrar fadas, isso. Fadas, você vai encontrar fadas. Será que tem algum problema se eu compro o caminho da direita pra fazer fadas? Ah, acho que não, né? É verdade, também não. Então tá bom, vamos conseguir o caminho da direita. Isso, vai lá, vai lá. Caminho da direita, vai lá. O que ela não sabe é que no lado direito não tem fadas. Eu... Na verdade, no lado direito demora-se muito mais. Ai, o meu plano maligno deu certo. O meu nome não é Lobo Maurício. O meu nome é Lobo Mal. O Lobo é mal. E é por isso que você tem que sempre obedecer a sua mamãe. Porque se a Chapeuzinho Vermelho tivesse obedecido a mamãe, ela não iria encontrar isso que tem pela frente. Olha só. A Chapeuzinho vai demorar muito pra chegar na casa da vovó. Eu vou aproveitar, vou chegar primeiro do que ela e vou comer a vovózinha. E agora o Lobo foi na frente da Chapeuzinho e vai comer a vovózinha. Oh, vovózinha. Não, a vovózinha não está. Vovózinha, você está linda, vovózinha. Ah, muito obrigado. A vovózinha está linda. Ah, eu estou aqui fazendo os meus kituts para minha netinha. Isso, a sua netinha está chegando. Isso, isso mesmo. Chegou, Lobo Mal. Vou bater na porta da casinha da vovózinha. Ai, meu Deus. Toque, toque, toque. Oh, deve ser a Chapeuzinho. Vou na minha vovózinha. Ah, vovózinha. Sou eu, o Lobo Mal. E eu vim de comer inteira. Ah, peraí. Eu sei me vender. Eu lutei. Ai, que dor. Ai, que dor. Eu vou pegar a vovózinha. Não, 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 não. Ai, vovózinha não. Eu vou pegar. Não, errei. Pronto. Agora eu vou fingir que sou a vovózinha, para quando a Chapeuzinho chegar, eu ficar com todos os doces. A vovózinha está aqui na minha barriguinha. Consegue ouvir a vovózinha? Ai, que me ajuda? Eu estou preso aqui. A vovózinha une agora o Lobo Mal, papou a vovózinha. E ele quer papar os doces da Chapeuzinho e papar Chapeuzinho também. A gente precisa avisar a Chapeuzinho, né? Não, não, não. Não, não, não. Porque ela não espera por esperar ao encontrar o Lobo Maurício. Meu Deus, eu odeio muito a ele. Contrei uma fada, mas que aquele Lobo Maurício pediu para mim. Oi, Maritinha. Tudo bem? Ué, vovózinha, você está estranha, mas você está bem. Eu trouxe um pouquinho de doce para você aqui, ó. Não, Maritinha, eu estou bem. Ai, minha peruca quer dizer meu cabelo. Obrigado. Eu estou bem. Eu estou aqui... Desculpa. Eu não estava aqui desesperando. É a minha Maritinha. Entendi, vovózinha. Pra que você tem essa patinha tão grande? É pra te acariciar melhor, Maritinha. Aí tem que me acariciar, né? Beleza, é. Ó, vovózinha. Pra que esse nariz tão grande, hein? Esse nariz aqui é pra eu te enxergar um pouquinho melhor. Ah, entendi. Parece que está perfumada, Chapeuzinho. É. Pra que essa boca tão grande, hein? Ó, ó, minha boca. É pra te comer melhor, Chapeuzinho. Ah! Com licença. Volta aqui. Ah! Volta aqui. Ah! Corre, Chapeuzinho! Não, tá? Mas não tem prontinho. Essa cabela vai lá. Não tem prontinho. Aqui. Ah, vou te pegar. Aham, aham. Eu comi a Chapeuzinho e comi a vovózinha. E agora, pra completar, minha barriga ficou cheinha. Meu Deus, homens. E agora, o que será que vai acontecer? Agora! A história acabou e eu vou embora. Com licença. Não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora é a hora que o outro herói vai entrar em cena. Ei, Caverino! O Caçador! É verdade. Agora é a hora do Caçador. Peraí, que Caçador é esse? Ah! Peraí, que Caçador é esse? Eu vou... É que o Caçador vai caçar o Lobo Mau pra salvar a Chapeuzinho e a vovazinha. Ilha, 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 ilha. Aí eu vou dar uma paixatata no Jacaré. Jacaré é o Lobo Mauro. Eu vou partir. É pra enviar a torrada. Eu vou bater. Claro que não. Para tudo! Não é assim que se soluciona problemas. Isso. Não, de jeito nenhum. Isso nunca se soluciona assim. O que a gente vai fazer é usar a inteligência pra gente resolver esse problema Então quer dizer que a violência ela não resolve, né? Não, isso não leva a lugar nenhum, tem que parar tudo aqui, não é assim que a gente vai resolver Tem que respeitar as pessoas e usar a inteligência pra resolver os problemas Tem que conversar, conversar é a melhor solução Eu tive uma ideia muito legal Aí a gente vai pegar um ovo e aí você vai dar um ovo podre, entendeu? O ovo tá podre pro lobo mau E aí o ovo mau vai comer, o ovo podre vai passar mal e vai soltar a lobozinha e as chapéus do vermelho, entendeu? Vamos pegar o ovo pra ele É, pode montar, não vem pra manhã Toma, toma o ovo mau, ovo podre pra você Ai, 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 eu dou uma tosinha da barriga Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu acho que eu vou vomitar Oi, ovo, oi, que bom vontade Oi, bobozinha, você voltou até mais jovem É verdade, eu posso, pelos brecos sumiram, né? Ai, eu tô passando mal, ai, eu tô passando mal Gente, que bom, ai, eu acho que... Isso! Oi, eu voltei pra cá Tô aqui de volta Então é assim que solucione o problema? É a paz do amor na conversa Na paz do amor, isso mesmo, agora a gente tem a vovozinha de volta A chapeuzinha de volta e a sua mamãe chapeuzinha vai ficar muito feliz que você voltou É verdade E eu nunca mais vou comer nada que faça mal Na verdade eu vou só comer legumes É fruta E fruta, né? É fruta, me igual E agora, um beijo pra vocês Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti